Oi pessoal, estamos lançando nosso curso online de coaching parental, de treinamento de pais. Por que um curso desses é tão importante? Porque se os pais souberem como aplicar essas técnicas baseadas em comprovação científica, baseada em como melhorar crianças com autismo, que é baseado nessa ciência que é o ABBA, eles já vão conseguir muitos resultados com as crianças e vão conseguir potencializar as nossas terapias. Os pais se conseguem fazer 30 minutos em dois momentos do dia, de brincadeira da forma correta com as crianças. 30 minutos, você antes de fazer o almoço, senta no chão, estimula a sua criança do jeito certo, depois à noite, na hora que o pai chega em casa, ele senta mais 30 minutos com a criança, e estimula um pouco da forma correta, no final de uma semana nós já teremos 7 horas de estimulação. Isso é riquíssimo para o cérebro fazer novas conexões entre os neurônios, novos aprendizados, novas sinapses boas. Nós vamos assim ampliar o repertório de brincar e também ampliar o repertório comportamental das crianças. Esse curso serve para pais, mas também para terapeutas que querem aprender a dar o coaching parental, a dar o treinamento de pais. E por isso nós daremos para quem, todo mundo que fizer o curso, um certificado de curso profissionalizante. Assim você vai ter a formação nessa habilidade de treinamento de pais. A base de tudo que eu disser lá no curso é tudo que eu tive no curso da Universidade de Massachusetts, lá na pós-graduação, que eu estou terminando agora, que inclusive gerou como resultado um livro só sobre orientação de pais, que eu estou terminando de escrever nas duas línguas, porque eu entreguei como final, conclusão, como um trabalho de conclusão de curso da pós-graduação lá. Então ele está muito revisado pelos melhores professores das melhores universidades de Harvard, da Universidade de Massachusetts, ele está revisado, ele está corrigido. E ele foi, me foi, eu recebi orientações desses grandes mestres para conseguir escrever. Também está baseado no modelo Denver de intervenção precoce, no coaching parental, e no ABAP, que todo mundo já sabe que é o que existe de melhor para as crianças com autismo. Então não perca tempo, coloquei o link aqui na descrição para vocês, já faz a inscrição para a nossa turma 1, porque nós teremos a cada dois meses aulas ao vivo para discutir. E não vai dar para a gente abrir muitas turmas, eu nem sei se vai ter uma outra turma para esse curso, porque como requerem essas aulas ao vivo, a gente tem um limite para fazer. Então corre lá e faz sua inscrição, garante esse curso, e compartilhe o vídeo para que mais pessoas saibam disso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!